O que é a indústria? Devido a situação do seu vírus, devido a questão de economia, a questão do desenvolvimento, enfim, a gente fica aqui naquele momento, né? E aí, o que vai acontecer aqui pra frente? O que vai ter de novidade? E uma das novidades que tá faltando já faz um belo tempo, é claro, um novo Assassin's Creed. A gente já trouxe aqui na Central alguns vazamentos anteriores sobre o novo Assassin's Creed, que, de acordo com as informações e os rumores, seria um Assassin's Creed que se trataria de Vikings. E olha, o vazamento de hoje é gigante e, na verdade, tá apoiando cada vez mais essa tese. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora, eu e o Adi, vamos passar pra vocês esse vazamento enorme, que vazou a lista de conquistas do novo Assassin's Creed. E ele já tá revelando tudo, desde o nome, desde o que vai acontecer, até questões primordiais de gameplay que a gente não esperava ver faz um belo de um tempo, não é mesmo? Exato, cara. É complicado esse tipo de vazamento, né? Porque, apesar de ele parecer muito real, ainda a gente tem que ficar com o pé atrás. Mas é um assunto tão relevante que a gente quis trazer pra debater com vocês, né? Porque a gente tem que falar aí do novo Assassin's Creed que deve sair esse ano e vai ser, basicamente, o que todo mundo espera, que é o God of War Edition, né? É isso. Exato. É claro, como você mesmo falou, é um vazamento, não dá pra ter certeza completa, mas, cara, se esse vazamento for fake, meus parabéns. Porque é um vazamento tão bem feito, tão detalhado, tão de acordo com o que é esperado, que, honestamente, eu acredito que isso daqui tem potencial de ser verdadeiro. A gente vai mostrar tudo pra vocês, mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, tá tendo, né, um monte de rumor sobre o novo Assassin's Creed. Uma única coisa, basicamente, tá passando por todos esses rumores, que ele vai se tratar de vikings. A galera tava chamando ele de Assassin's Creed Ragnarok, mas o mais recente vazamento tá colocando outro nome. Ele iria se chamar Assassin's Creed Valhalla. E, no meio de todas as situações que a gente tá procurando informações de Assassin's Creed, acabou que alguém vazou a lista de troféus, a lista de conquistas do novo Assassin's Creed Online. Esse vazamento aconteceu, aparentemente, no 4chan. Então, né, vazamentos, 4chan, são pessoas aleatórias, são pessoas anônimas, então a gente não pode confirmar se isso realmente veio de um desenvolvedor, ou de alguém que tem contato com a Ubisoft, mas, como eu falei, esse vazamento parece estar bem verídico pela qualidade de detalhes, pela quantidade de informações que a gente tem aqui. Dá pra ver que não tem imagens representando as conquistas, né, mas temos um título e uma descrição de como conseguir cada uma dessas conquistas. E, olha, elas são bem específicas, que apontam, inclusive, se isso é que for legítimo, a como o jogo vai rodar questões primordiais da sua gameplay, que a gente, inclusive, não via coisa aqui desde a geração passada, não é mesmo? Sim, e mostra também que a pessoa desbloqueou as conquistas nessa foto. Então, seria basicamente um vazamento de alguém que jogou o game, ou que é um desenvolvedor, e alguém pegou isso de um desenvolvedor, ou de alguém que recebeu esse acesso pra poder fazer um teste, porque jogos, assim, que não foram lançados ainda, principalmente quando estão perto de ser lançados, muita gente testa esses jogos, tem os testadores de jogos, né? Então, esse cara pode ser que tirou um print ali, acabou levando pra casa, vazou aí na internet, a gente não sabe, né? Então, tem uma informação bem primordial aqui, ó. Muitas informações, na verdade. Exato. Inclusive, de acordo com as informações desse vazamento, isso seria de um perfil de teste que alguém conseguiu encontrar na internet para um jogo que foi, então, excluído. Exato. Ou seja, a gente não sabe que jogo é esse, mas todas as informações que a gente tá vendo aqui, que a gente vai passar pra vocês, fica bem claro. Essas são informações e são detalhes de um jogo que é, obviamente, Assassin's Creed, e pelos nomes que a gente vai ver, é claro, que se referem à cultura viking. Então, aqui, vendo aqui algumas dessas conquistas, a gente pode ver aqui, ó, desbloqueado no dia 26 do 3, né? Alguns dias atrás. Aqui, ó. Tenha um pouco de fé. Complete a sequência 13. E já nessa primeira, a gente vê uma brincadeira com Fate, né? Tenha um pouco de fé, que o termo, a palavra Fate, é muito recorrente em Assassin's Creed. O famoso salto de fé, né? O leap of fate, que é um ícone dos games, e eles sempre falam muito de fé. Então, é interessante a gente ver essa menção de Fate, e também de sequência. Pra você que é um gamer, né? Que é fã de Assassin's Creed raiz, vocês sabem que Assassin's Creed sempre teve a progressão da campanha basada em sequências, como se fossem capítulos, né? As várias sequências que você vai do começo até o final do jogo, mostrando a história desses personagens no passado. E aqui a gente vê, ó. Complete a sequência 13. E isso vai de encontro com os últimos jogos da franquia, que não tinham sequências, né? Era um RPGzão tipo The Witcher mesmo. Então, se este vazamento for real, logo a primeira conquista que a gente vê aqui já indica que a gente vai ter uma volta num sistema de sequências, e apesar de que, como a gente vai ver, ele ainda vai ser um RPG tipo The Witcher, tipo Odyssey, tipo Origins, ele vai ter esse sistema de RPG, mas ainda assim vai ter uma história dividida em diversas sequências, que nem os Assassin's Creed raiz. É, e isso até que eu gosto de ouvir, porque é uma proximidade com o que era a série. Porque a série meio que se descaracterizou nos últimos tempos, né? A gente até, nas últimas análises dos últimos jogos, a gente comentava que o jogo é muito bom. Assassin's Creed Odyssey, provavelmente é um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas ele não é Assassin's Creed. Eles mudaram tanto, que se não tivesse lá o local pra você subir, pra sincronizar o mapa e pular num feno, a gente não diria que era Assassin's Creed, porque mudou muito, né? Então, além disso também, vale citar que nessa conquista aqui, é legal você ver que tem brincadeiras na hora de citar a conquista. Tipo, a fé, essas coisas. Quando eles botam esse tipo de referência, é muito comum, cara, nas conquistas. Então, o que traz a sensação pra gente é que isso aqui pode sim ser um vazamento totalmente real de Assassin's Creed, né? Do próximo. E aí o que acontece? Conforme a gente vai ver nas outras conquistas, a gente vê como isso tem tudo a ver com a temática vazada de vikings. A segunda conquista já é aqui, ó. Bash. derrote o Jotun. Jotun é um... É uma raça mitológica. Uma raça mitológica, né? Da mitologia nórdica, que se opõe aos deuses, tem força sobre-humana, e eles podem se misturar com diversas outras rases. Então esse daqui seria um estilo de inimigos, né? Que a gente estaria vendo... Uma raça de inimigos que a gente estaria vendo nesse novo Assassin's Creed. E como eu falei, só por esse nome a gente já sabe que é da mitologia nórdica. E isso vai acontecer diversas outras vezes. Por exemplo, aqui, ó. Maior que Nutt. Faça um upgrade completo em todos os settlements. Então, novamente, a gente estaria vendo a volta dos settlements, das bases, né? Que a gente já viu em outros Assassin's Creed que tinha essa questão de você ir lá, adquirir, sei lá, uma cidade, adquirir um prédio, e aí você ir trabalhando, investindo dinheiro pra você poder melhorar esse local pra ele te dar mais benefícios. No caso, a gente teria os settlements, talvez regiões inteiras, cidades inteiras, e aí vai ter de volta esse sistema de upgrade. Então, não preciso nem dizer que, com certeza, daqui seria fantástico a gente ter uma volta completa desse sistema porque é muito interessante você poder administrar não só o seu personagem, mas também o mundo ao seu redor, não é mesmo? Vendo essas conquistas, cara, eu vejo muito fanservice, parece. Que tudo que tá sendo colocado aqui parece que é o que o público quer, que a franquia volte às origens, sabe? Que volte pelo menos as coisas principais. Não que a gameplay não tenha ficado boa, né? Mas a galera quer isso. e isso me dá um pouco de medo nesse vazamento. Parece até que um fã pode ter feito também, entendeu? Então, vale citar isso também. E sobre a questão do Jotun, é interessante citar isso porque tem alguns vazamentos anteriores que citavam que nesse jogo a gente lutaria e derrotaria criaturas mitológicas, mas a gente não lutaria com deuses. E vale citar isso já porque a gente tem lutas com criaturas e conquistas com criaturas, mas de fato não tem nenhum deus que a gente vai derrotar aqui. Então, esse vazamento aqui tá meio que completando o que a gente tinha antes. Então, mais uma coisa pra gente pensar. Exato. Ó, inclusive o próximo a conquista coloca ainda mais a gente de cabeça no universo de Assassin's Creed. Olha só o nome da conquista. Verdadeiro assassino. Remova a presença templária de todas as regiões. Então aqui a gente vê de novo um mapa gigantesco com várias regiões que nem a gente viu no Orison e no Origins, né? De novo, presença templária e dessa vez, né? A gente vai poder remover eles em cada uma dessas regiões. Então, se realmente tiver de acordo a gente vai ter vento, né? Os templários voltando com força total e você vai ter provavelmente uma mecânica de você ter que acabar com a influência deles em cada uma dessas regiões. Isso aqui é bem interessante mesmo. E olha só, essa próxima conquista aqui coloca a gente ainda mais na questão do sistema de RPG que a gente viu nos Assassin's Creed anteriores que é o Perch, Atop e Axir. A descrição da conquista é faça um upgrade completo em Ved Fonir. Pra você que não sabe Ved Fonir é uma figura mitológica nórdica que é um falcão. Então o que acontece? Se esse daqui for real este falcão provavelmente vai ser aquela aquela o drone o drone do Assassin's Creed que a gente controla tanto no Origins quanto no Odyssey que você tem uma visão do mapa por cima. Então isso daqui apoia cada vez mais a sequência de ideias que isso daqui seria o próximo Assassin's Creed já que ele está mantendo coisas da série original dos games mais clássicos mas também aderindo à questão de RPG que a gente está tendo nos novos games. É, talvez agora finalmente a gente tenha um Assassin's Creed balanceado tanto do novo do antigo. Não, mas foi uma boa sacada cara, se isso aqui for real mesmo foi uma boa sacada colocar esse nome essa águia da mitologia. Pô, é muito genial, né? Tipo, agora a gente para para pesquisar tudo está se encaixando, né? A gente continua novamente com sequências aqui, ó a conquista a Revolta dos Anciões complete a sequência 12 depois a gente tem a conquista Splash derrote o Kraken então, aí ó de novo a gente vê mais uma figura mitológica gigantesca muito conhecida a gente vê aí novamente barcos, elementos que a gente já viu nos últimos Assassin's Creed que são a questão dos navios é o combate com outros barcos e a gente vai ter uma figura mitológica gigantesca para enfrentar nos mares que é o Kraken. Eu acho que nesse jogo ainda mais vai ser muito mais pesado a questão do Marvel eu curti muito o Black Flag eu sei que não é um jogo assim que a maioria gosta mas eu curti é um dos meus preferidos no Origins eles trazem bastante também mas não é tão aprofundado no Odyssey melhorou muito e eu agora acredito que vai ser o melhor de todos em questão naval eu acho Continuando a gente tem aqui a conquista Rugido derrote Nidhogg e para você que não sabe Nidhogg é um enorme dragão barra serpente que vive em Nilfheim que é o mundo inferior nórdico então mais uma vez mais uma criatura mitológica gigantesca para a gente estar enfrentando que como você falou né White não é um deus não tem nenhum deus que a gente vai enfrentar é só criatura de acordo com os vazamentos e os caras falaram isso em vazamentos passados tá tudo se encaixando ou se isso aqui é fake o mesmo cara fez os dois não é possível inclusive essa próxima figura mitológica que eu vou falar que vocês já conhecem que é a conquista se chama His Shiar e aí a descrição é derrote Yomungard para você que jogou God of War vocês vão se lembrar daquela cobra gigantesca né Yomungandr que é o o segundo filho do deus Loki né que apareceu lá no God of War como a serpente do mundo vocês se lembram da serpente do mundo então ela vai aparecer nesse novo Assassin's Creed se esse vazamento tiver real agora a questão é será que ele vai ser tão legal tão da hora quanto o Yomungard que a gente viu no God of War cara só sei que pelo que eles estão falando aqui nessas conquistas eu acredito que o jogo vai ser bem complexo no mar porque provavelmente ela também vai ser no mar então já tem o Kraken tem ela então interessante até o momento olha continuando a gente tem aqui uma conquista bem especial né que é tipo ponto 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 espaço ponto traço isso daqui seria código Morse e aí a descrição é descubra a verdade provavelmente isso daqui seria uma questão de código a gente já viu muito de código em questão de código Morse na franquia original de Assassin's Creed nos jogos clássicos então isso daqui seria novamente mais uma coisa né nostálgica a gente tem aqui a segunda invasão completa e a sequência 11 a visão de Odin libere cada viewpoint cada ponto de visão e isso daqui são os clássicos viewpoints a gente que joga Assassin's Creed sabe tem que subir na torre interage ali onde fica o ninho de uma águia de um falcão e aí você tem aquela virada de câmera pra liberar o mar e a primeira citação de Deus mas nada é relacionado com matança é só pra você ter visão exato então a gente vê aqui uma ligação de Odin né mitologia nórdica com os viewpoints então fica clara a ligação que mesmo sem a gente saber qual que é o nome desse jogo fica tudo óbvio que isso daqui se trata de Assassin's Creed não é mesmo? depois a gente tem aqui o conhecimento de Mimir esteja nas boas graças de cada rei parece que vai ter um sistema de reis que você pode ficar amigo ou inimigo parece ser interessante Frankish Expansions complete a sequência 10 mais mito que homem tenha todos os slots de equipamentos com equipamentos lendários ou melhores novamente sistema de RPG que a gente já viu nos outros jogos anteriores não é mesmo? Ordeal de Fogo complete a sequência 9 Leaf Ericsson descubra todos os reinos temos também Mantenha os Doutores Distantes complete a sequência 8 Berserker mate 10 inimigos em uma luta sem tomar dano Casal Induction complete a sequência 7 um verdadeiro Varagian lidere 20 raids ou seja a gente ainda vai ter um sistema de raid você liderar ataques vikings isso aqui vai ser muito foda isso aqui vai totalmente de encontro com o que a gente já tem agora que são as batalhas gigantescas dos últimos 2 Assassin's Creed então tipo tá fazendo total sentido isso cara eu tô bem ansioso olha só o domínio de Hell entre no submundo paz finalmente entre em Valhalla uma nova casa complete a sequência 6 caçador do conhecimento alcance o level máximo em qualquer disciplina isso daqui eu não sei quando eu falo level máximo em qualquer disciplina parece que eles estão falando sei lá de uma árvore de habilidades sei lá alguma coisa de que você vai progredindo ao longo do jogo vamos ver o que isso significa no final William conquiste um novo settlement o grande reino do sul complete a sequência 5 má reputação tenha um bounty gigantesco em qualquer reino tenha um preço pela sua cabeça gigantesco em qualquer reino ou seja parece que vai ter um sistema meio GTA você vai tipo ser perseguido em reinos específicos em regiões diferentes no mundo já tem isso nos últimos Assassin's Creed que são os mercenários que ficam te perseguindo o tempo todo esqueceu? verdade você tá lá no meio de uma missão chega um mercenário nível não sei quanto e tenta te matar você tem que lutar com todo mundo e é basicamente isso eles só tão implementando aqui como se fosse a sua cabeça na área viking é isso tipo você está sendo procurado neste reino específico tá ligado? então mano tá tudo tudo de acordo aqui tudo de acordo olha só reino sob ataque complete a sequência 4 a criança de Hel use o ambiente para escapar de 20 encontros uma lenda viva equipe um equipamento lendário não vou pra lá veja assista uma batalha de longe Grey Rifts encontre um glifo os quatro filhos complete a sequência 3 Eric o vermelho descubra completamente qualquer reino reis templários e cachorros irlandeses complete a sequência 2 sincronização perfeita isso daqui é interessante tenha quatro jogadores cooperativos sendo personagens diferentes então isso daqui ajuda ainda mais naquela tese vazamento rumor que a gente teve anteriormente que esse jogo o novo Assassin's Creed teria coop novamente e finalmente eu acho totalmente válido já pensou jogar a campanha inteira com quatro pessoas vai ser incrível isso aqui é uma coisa que precisava mesmo gostei ambientalista faça parkour por árvores por uma milha mandíbula de vidro olha só destrua um inimigo congelado ou seja vai ter elementos de você poder congelar ou queimar os inimigos isso vai de encontro também com outro rumor e vazamento que a gente ia utilizar armas mágicas com poderes sobrenaturais e continuando tem por exemplo aqui a Good Tent faça um upgrade em um settlement um começo não tão humilde complete a sequência 1 Weylands aprendiz do Weylands equipe a sua primeira runa um seed por dia complete o cerco a Paris prólogo do jogo mentor alcance o level máximo em todas as disciplinas e quieta conforme ela vai saqueie uma cidade a noite sem ligar nenhum alarme ou seja cara são todas as informações todas as conquistas que remetem muito a todos os elementos de Assassin's Creed remetem todos a elementos de mitologia nórdica isso daqui se não for verdade é um vazamento muito bem feito mas que honestamente está com uma qualidade tão bem feitinha tão bem produzida que eu não duvido que isso realmente tenha sido uma imagem vazada de algum game tester da Ubisoft e que alguém foi lá e descobriu porque cara está muito completão olha eu não sei se alguém contou mas contem aí galera pega o link na descrição dos vazamentos e conta para ver se dá 1000 G isso pode ser que dê 1000 G isso deixa mais verdade ainda mas vendo tudo lá eu acredito cara eu acredito que pode ser muito verdade isso aqui porque está muito detalhado está muito bem feito isso aqui as conquistas fazem sentido não tem nenhuma que eu diga assim nossa eu nunca vi isso ou nossa isso aqui está totalmente errado sabe faz muito sentido eu curti o que eu li aqui apesar de querer que Assassin's Creed volte muito mais para as origens do que o que é hoje porque eu acho que hoje não é mais um Assassin's Creed eu gosto do jogo stealth eu não sei se nesse jogo que vai dar para ser stealth provavelmente não porque Viking vai ser um pouco mais louco eu acho as batalhas mas é isso aí eu curti foi um vídeo um pouco longo mas tinha muita informação muita informação é muita informação e novamente está tudo de acordo com os vazamentos então se for uma coisa fake parabéns pelo cara que fez realmente vai enganar muito bem mas olha por hora eu estou acreditando que isso aqui realmente é um playtester é um gametester que deixou isso vazar e cara está prometendo muita coisa eu estou realmente bem ansioso eu mal posso esperar para ver o novo Assassin's Creed eu acho que a gente não vai ter que esperar muito não logo mais a gente vai ter a E3 digital já que o evento foi cancelado por causa do C-Virus em breve a Ubisoft vai fazer um evento digital aí e eu acho que a gente vai ter um anúncio oficial do novo Assassin's Creed 2020 seja ele Assassin's Creed Valhalla ou Assassin's Creed Ragnarok não importa o nome a gente em breve vai ter o anúncio e aí a gente vai ver vai ver se concretizando se realmente vai ser um novo Assassin's Creed de Vikings e se todas essas conquistas que a gente está vendo de fato são reais de qualquer maneira deixe a sua opinião nos comentários o que vocês acharam vocês acham que esses vazamentos são reais vocês acham que essas conquistas foram fakes qual que é a sua opinião sobre esse assunto deixe ela nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da central beleza galera enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu e até mais